Bom, moçada, agora nós vamos falar de novidade. É do Tiggo 2, que já chegou, teve boa aceitação no mercado, mais de 50% já de crescimento e olha que a Caô se deu de bem, hein? Agora, vamos saber por quê? Segundo os dados da BEIFA, Associação Brasileira de Empresas Importadoras e Fabricantes de Veículos Automotores, a Caô Sherry teve um mês de expansão em vendas, em julho, emplacando 727 unidades dos seus veículos produzidos no Brasil. Este volume representa alta de 48,3% sobre junho, quando foram licenciados 490 veículos da marca, e aumento de 46,8% na comparação com o mesmo período do ano passado, 495. O desempenho ocorreu principalmente por causa da boa aceitação do Tiggo 2, lançado recentemente. O SUV, que chegou para marcar a entrada da empresa no segmento que mais cresce no país, possui alto valor agregado, o que garante a atual performance. Ainda de acordo com os números da BEIFA, foram emplacadas 456 unidades do modelo em julho, com um crescimento de vendas de 93,2% em relação a junho, com 236 unidades. Com a introdução constante de novas tecnologias, o aumento da oferta de produtos e ainda da expansão da rede de concessionárias, a projeção é que haja cada vez mais avanços nos volumes de vendas. Legenda Adriana Zanotto